Estão filmando aqui agora a banda do som da fé Aqui lá é o Felipe, dá oi Felipe A gente vai gravar agora uma coisa realmente difícil Difícil de sair, ele já tentou uma vez Ele conseguiu, ele não quer aceitar, mas ele conseguiu Ele vai tentar gravar de novo agora Só vou dar mais uma chance pra você Felipe E nós vamos filmar Algo difícil para o pessoal da internet Ok? Vamos lá A gente pode confiar 1, 2, 3, 4, 5 A gente pode, deve confiar É difícil, né? É, eu filmei ele errando Pra todo mundo ver Que não é tudo mar de rosas Quando você ouve no CD não vai ficar tão bonitinho Não vai ficar tão feio assim como o Felipe fez agora Vai ficar mais legal que isso, não é não Felipe? Fala pro pessoal de casa Felipe Fala pro pessoal de casa que tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Vai sair, vai estar no carrinho de vocês Tocando, na casa Saindo da capinha Show de bola É, depois todos esses saxofones que ele fizer Eu vou substituir tudo por teclado Não é verdade, não é verdade Tocando Obrigado.